Olá, meu nome é doutora Tatiana Turnier. Eu estou estreando hoje aqui com vocês. Estarei toda semana. Sou formada pela escola do professor Pitangui, no Rio de Janeiro. Vamos falar de assuntos diversos, não só de cirurgia plástica. No quadro dessa semana, estarei abordando qual é a idade correta de fazer uma cirurgia plástica. Em primeiro lugar, eu acho que o mais importante é saber com quem o paciente está procurando, com quem ele está querendo operar. É importante, para se tornar um cirurgião plástico, é necessário passar por um processo grande de estudos, para poder, então, ser um médico credenciado pela sociedade. Então, faz uma prova ao final da residência e esse médico entra no quadro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E daí tem as indicações de cada procedimento. Então, não é simplesmente eu não estou conseguindo emagrecer, vou fazer uma lipoaspiração. Então, por exemplo, a lipoaspiração é uma cirurgia que tem que ter sua indicação bem correta, ela não é uma cirurgia de emagrecimento, ela é uma cirurgia para melhorar os contornos do corpo corporal. Então, não é uma adolescente, não tem uma idade certa, mas tem que ser bem avaliado. Por exemplo, a cirurgia de prótese de mama, que também é uma das mais procuradas, a mama tem que estar desenvolvida. Então, não é com 14, 15 anos que a mama ainda está em processo de desenvolvimento que o adolescente já está querendo colocar uma prótese. Então, tem que ser avaliado e verificar esse desenvolvimento mamário, até quando é que ele está definido, para então considerar a colocação de um implante mamário. Existem cirurgias que são indicadas na infância, por exemplo, uma otoplastia, que é a cirurgia de correção de orelha em abano. Essa já é indicada logo na infância mesmo, porque essa criança acaba passando por muitos traumas durante a sua infância, porque as crianças não perdoam. Então, com 8 anos, é mais ou menos a idade que se espera que a orelha tenha seu desenvolvimento quase completo, que se espera pelo menos 85% do desenvolvimento nessa idade. Então, a criança com orelha em abano pode ser operada a partir dos 8 anos de idade. Então, bom, cada procedimento tem sua indicação, tem a sua avaliação a ser feita. Então, esse é meu conselho, que sempre procure bons médicos para realizar essa cirurgia, colocar na balança, é um procedimento. Então, fazer com muito mais cuidado e com critérios e fazer o pós-operatório adequado para que o resultado seja o mais benéfico possível. Bom, esse assunto é muito extenso, então, tentei tirar, sei que não dá para tirar todas as dúvidas, espero que tenha ajudado. Boa semana a todos e vejo vocês semana que vem.